Eu sa... eu saquei o negócio, acho. Olha aqui, isso aí. Tem que soltar, acho, hein. Não, acho que tem que trazer o bagulho pra cá. Tem que apertar um botão ali, ó. Tem que pegar, acho, o fogo dali, acho. Tchau. 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 Não, acho que não. Só uma. Tem que subir em cima. Aí, ó. Entendi. 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 Sim. No deals, God. 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 Do outro lado. Vamos tentar passar aí. There you go. Tem que ser esse aqui primeiro. Tem que ser esse aqui primeiro. Aqui, ó. Tem que ser esse aqui. 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 Tem que ser... 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 Tem... 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 Não. Sim. 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 Isso aqui vai rodar muito. Não é rápido agora. Sim. 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 Meu Deus! Não é? Não é ali? Como assim? Ah, não. Ah, não. Caralho, derreteu aqui, velho. Derreteu. Tá bloqueado. Oh, boa ideia. Tá bloqueado. Obrigado. 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 Não passa. Já sei. Aqui, ó. Aí. Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. 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 E aí 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 Obrigado. Ai, ai. Eu acho. 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 Eu acho.